Giro Total Oferecimento Clube do Bola O autêntico Sports Bar da grande Florianópolis E Vitória Tintas Compre e concorra a 3SmaxTV Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Chegando com o nosso Giro Total, número 14 Tem muita coisa acontecendo no nosso cenário Chapecoense em transição Não consegue vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Mas vem mudança por aí A gente vai falar do Figueirense também Que voltou a vencer a Série C do Campeonato Brasileiro Estou aqui com a Jéssica Sescon Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Faraca Novidade, novidade aqui na nossa programação No Giro Total Já entrando na fogueira aqui Já entrando no nosso bate-papo Vamos comentar um pouquinho então sobre o esporte Sobre o futebol, futebol catarinense Que está passando aí por fortes emoções Vamos falar um pouco hoje então aí Agora, a dureza da vida da Chapecoense O time até jogou bem contra o Santos O João Paulo, o goleiro, fez uma grande defesa de pênalti E na crueldade O juiz mandou voltar a cobrança E aí o Sanches foi lá E guardou para o Santos Dando a vitória para o time paulista Muita celebração O que você acha, Jéssica? Adiantou, né? Adiantou ali Teve invasão, né? Teve invasão, na verdade Então, a Chapecoense Anunciou no início da tarde A demissão do técnico Jair Ventura Foram 14 jogos no comando da Chapecoense E nenhuma vitória Uma marca realmente muito negativa do treinador Aproveitamento de 9,5% Foram 14 jogos 4 empates 10 derrotas Ou seja, a pior passagem de um técnico Pela Chapecoense em campeonatos brasileiros Pior até Tão mal quanto o Emerson Maria No ano passado Que também foi muito mal No início do estadual Claro, não era campeonato brasileiro Mas a Chapecoense Toma essa postura Até, de certa maneira Com uma parcela Um pouquinho de atraso Na tomada de decisão Depois da derrota pro Juventude Na semana passada Na rodada anterior Já havia uma discussão Pra saída do Jair Ventura Entendia-se que não é A culpa não é totalmente do treinador A culpa não é totalmente do Jair Ventura Porque o time fez algumas boas partidas Tem uma limitação bem grande no elenco O elenco carece de boas peças Carece de boas opções Então foi uma discussão Foi dada mais uma chance pro Jair Ventura Agora contra o Santos Uma nova derrota Custou o emprego dele Olha só uma curiosidade, Faraco É a segunda vez Que um Chapecoense Verso o Santos Na Arena Condá Custa o emprego do Jair Ventura Lá em 2018 Quando ele tava no Santos Deu empate Na Arena Condá Chapecoense e Santos Ele foi demitido Agora no lado da Chapecoense A mesma coisa Foi demitida Após uma derrota Agora pro Santos Florão, deixa eu te perguntar Imagino que a pressão Aí tá muito grande Da torcida, né Já existe esse nome A direção já ventila Esse nome Essa possibilidade De quem pode substituir Aí o Jair Ventura No comando da Chape Primeiro nome que surge Após qualquer troca De técnico na Chapecoense É o Argel Fux Isso já vem se estendendo Desde 2000 Lá em 2017 Quando o Mancini Foi demitido da Chapecoense Já se falava em Argel Fux Só que existe aqui em Chapecó Uma pressão contrária Pro Argel Porque teve um desentendimento Ainda na época Que o Sandro Palauro O presidente era vivo É uma troca de gentileza Só que isso foi apaziguado Depois, né Quando o Sandro Palauro faleceu Já havia ali um entendimento Entre o Argel e o Sandro O Argel falou que largaria O futebol O dia que perdesse Pro Sandro Palauro Então isso foi muito mal Digerido aqui Pela torcida da Chapecoense Mas assim Ele é um nome Mais uma vez Aqui na Chapecoense Ele tá lá no Botafogo De São Paulo Já recebeu o contato Da Chapecoense Já foi feita uma ligação Pro empresário Do treinador E agora fica essa definição Tá na mão do Argel Se ele der um aval Pra vir pra Chapecoense Tem grande chance De ser ele o substituto Do Geri Ventura Há uma vertente Dentro da Chapecoense Que defende Que seja mantido Felipe Endres Interino Auxiliar técnico Permanente do clube Por mais um tempo Até as coisas se apaziguarem Tentar uma retomada Com o Interino Vamos ver O que a Chapecoense Vai definir A partir disso Não, não Agora é um perfil Totalmente diferente A gente conhece O trabalho do Argel Ele é um treinador Que tem um comando Forte de vestiário Quer dizer Um outro estilo Um time que talvez Seja um time Muito mais marcador Que faça mais Uma ligação direta Mas que seja Muito mais Competitivo Dentro de campo Que análise Que dá pra fazer Comparando Jair Ventura E Argel Fux É, me parece Que a ideia De trazer um Argel É muito pra Tentar apagar Um incêndio O grupo de jogadores Da Chapecoense Ele não é um grupo Ruim de trabalho Pelo contrário Ele é um grupo Bem trabalhador Vários jogadores Que estavam aqui Já na temporada passada Acostumados A trabalhar E se dedicar Nos treinamentos E eu acho que Isso é um ponto Que poderia casar Com o Argel Porque ele também Tem um nível De exigência bem alto Agora tem uma situação Ali que talvez O Argel Talvez encontraria Uma dificuldade Porque alguns jogadores Não são muito adeptos Desse estilo mais Enérgico Que o Argel tem Ele não gosta muito De conversa fiada Tem até jogador Da Chapecoense Que quando é substituído Sai fazendo cara feia Não gosta muito Isso com o Argel Não tem muito espaço Talvez seja mais ou menos Por isso que a Chapecoense Pense nessa mudança De perfil Mas naturalmente É um perfil Completamente diferente Do Jair Ventura Embora o Jair Também tem um esquema Defensivo Um estilo de jogo Defensivo Mas o Jair É muito mais maleável Com jogadores O Argel já é um cara Mais linhadura Embora tenha Já uma longa experiência Já como treinadora E casas de sucesso Casas de insucesso Mas me parece Que a Chapecoense Está buscando Uma mudança de perfil Justamente Em lidar Com o grupo De jogadores Florão Um abraço Até a próxima Sempre bem-vindo Aqui no Giro Total Esperamos que da próxima vez Para falar Da Chapecoense Vencendo na Série A Um abraço Florão Não Me convide antes Não vamos esperar O Chapecoense cair Subir de novo Brincadeira Vamos ser otimistas Tomara que Depois do jogo Contra o Grêmio Eu já possa voltar Para falar de vitória Legal Um abração Florão Valeu Não falta pressão Lá em Chapecó Né Jéssica Mas também não falta pressão Em Florianópolis Com o Figueirense Não é verdade? Figueirense Afinal de contas Precisava Estava virando o turno Para o retorno Da Série C Precisava vencer O técnico Jorginho Passou uma semana De muita cobrança Foi cobrado internamente Pela diretoria De muita pressão Pelo resultado E aí o Figueirense Voltou a vencer Nessa Série C Do Campeonato Brasileiro Vitória sobre o novo Horizontino E as coisas Deram uma amenizada Uma suavizada Para o trabalho Do Jorginho A gente acompanhou Os lances Os gols Do Figueirense Gol na vitória No final Com o Bruno Paraíba Cobrando o pênalti O Figueirense Está fora da zona De classificação Mas o Jorginho Segue o trabalho Segue, né? O Figueira Fez o essencial Eu acho Para sair da crise Que é vencer em casa O fator local Tem que ser um aliado Nesse momento Então essa vitória Dá um pouquinho De fôlego Para o Figueira Que tenta encontrar Uma personalidade Em campo Para conseguir os ataques É o caso Do Rodrigo Bassani Que a torcida Já gostou do desempenho Fez o primeiro gol Fez o primeiro gol Mas como diz o treinador Um pouquinho de cautela De paciência Nesse momento Essa personalidade Em campo É que pode levar O Figueira A sair Dessa fase ruim Para conseguir engatar Mesmo a sequência De vitórias Que está precisando Para melhorar O desempenho Esse ano E que às vezes Falta Dentro de campo Tem que ter esse cara Que chama a responsabilidade Que leva o time Para o ataque E o Rodrigo Parece que pode ser Esse cara Vamos ouvir o Jorginho? Vamos ouvir Vamos ouvir o técnico Jorginho Depois da vitória Foi meio que um desabafo A gente tirou um trechinho Nós nos impomos De uma certa forma Que nós não vimos Fazendo nos outros jogos Nós tínhamos vontade Dedicação Mas a disputa mesmo Da competição Palma a palma Nós não estávamos fazendo Isso foi uma colocação Que eu fiz para eles Junto com Com eles, né? Num papo E no treino E aí nós tivemos Essa felicidade De podermos Grande vitória Importante vitória É do Figueirense Agora, gente Galera do Giro Você vai pintar Vai reformar Passa na Vitória Tintas Lá tem qualidade Você encontra também Muita variedade E o melhor Com a promoção Compre e concorra A cada 300 reais Em compras de tintas Renner Você concorre A 3 Smart TV Isso mesmo São 3 Smart TV Passa ali na Vitória Tintas No centro de Floripa No Estreito E na Palhoça Não se esqueçam A promoção É até o dia 31 de agosto Vitória Tintas A sua referência em tintas Na grande Florianópolis Vamos falar de amenidades? Vamos falar de amenidades De Olimpíadas Futebol também E quem sempre traz pra gente Essas informações É a Duda Dal Ponte Vamos ver o que ela tem Pra nos contar Oi, oi, internautas Sentiram saudades de mim? Relaxa Semana passada eu não vim Mas agora eu tô de volta Porque o Tá Na Rede Tá começando com um clima Lá nos ares E com uma paixão No ar também Na verdade Duas paixões BBB E Olimpíadas Acho que começou A rolar uma rivalidade Bem humorada Entre o Ítalo Ferreira Que é nada mais Nada menos Que o atual medalhista De ouro No surf das Olimpíadas E o craque Neymar Tudo por conta dela Juliette A queridinha do Brasil A gente shippa muito Você e o Ítalo Escreveu o Luiz Melo E teve uma resposta Pra lá de Desesperançosa de Juliette Ele namora, cara Conversa vai Conversa vem O surfista chegou E fez questão De deixar claro Ou Eu não namoro não E ainda em clima olímpico Mas não com tanta felicidade Eu vou te contar que eu ainda tô muito triste Com a desclassificação Da seleção feminina De futebol Das Olimpíadas Eu jurava que dessa vez Vinha um pódio Pra despedida da formiga Mas não veio Mas claro Toda derrota Toda infelicidade Tem uma alegria Junto E quem trouxe isso Foi a Rebeca Maravilhosa Medalhista Tem prata E tem ouro Nessas Olimpíadas Vai dizer Aliás O Brasil já tem 10 medalhas Nesses jogos Mudando de assunto Bora falar Dos nossos queridos Times catarinenses De futebol Alguns não são tão queridos assim Por causa dos resultados Claro Esse é o caso Do Verdão do Oeste Se liga só Tem muito torcedor Que tá bem desse jeitinho Com a Chapecoense Céu bonito Aqui em Chapecó Publicou o repórter do GE No dia da partida Contra o Santos Uma torcedora Rebateu Alguma coisa Tem que ser bonita De ver Porque esse futebol Da Chape Chega a arder o olho Pô Maíra A situação Tá bem complicada Mesmo Mas se tem time Que perdeu Como a Chape Diante do Santos Tem time Que empatou Em um jogo Muito polêmico Fora de casa Uma torcedora Do Vitória Reclamou Nas redes sociais Alguém Explica O que o Havaí Tem pra estar No G4 E não é Que o Leão Da Ilha Respondeu A gente explica Roberta Nove jogos De invencibilidade Seis vitórias 133 empates 57,8% De aproveitamento E atual campeão Estadual E ainda colocou Uma carinha feliz Mas me conta Vocês acham Que o Leão Da Ilha Tá com essa moral Toda Pra poder brincar Assim nas redes sociais Deixa aqui nos comentários E pra terminar A gente tem que concordar Que o time Que levou de graça Nesse final de semana Foi o Figueirense Que ganhou do Novo Horizontino Por 2 a 1 Mas mesmo assim Levou pancada E os torcedores Brincaram demais Nas redes sociais Uma postagem dizia assim Em qual modalidade Se existisse Você levaria o ouro Na Olimpíada E não é que teve Várias respostas assim Sofrer pelo Figueirense Ô torcedor Sofredor Mas relaxa Vamos que vamos Sacode a poeira Porque mais um Tá na rede Tá ficando por aqui E o Giro Total também Mas não fica triste não Porque semana que vem Segunda-feira 7h30 da noite A gente volta No Youtube Do NSC Total E eu vou estar aqui Te esperando Um beijo Olímpico pra você Tchau, tchau Giro Total Oferecimento Clube do Bola O autêntico Esports Bar Da Grande Florianópolis E Vitória Tintas Compre e concorra A 3Smax TV Música 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 Legenda Adriana Zanotto